É só na pé da serra assim, ó pessoal, derrubando aqui, ó, vem roubar, ó, vem roubar galinha aqui no quintal, ó, negão botou pra lascar nele, só porque a porta tá fechada, ó, chega pra cocheira, bicho tá brabo, ó, ele tá norteado, as portas aqui dentro do portão, é isso aí, né, ó, é pra botar pra lascar mesmo, mas eu vou matar ele, ele vai embora, vai embora, bicho, essa porra é pra mata, tá, eu ainda em casa tem, viu esse cara, tem Teju, tem Teju que só, poxa, ó que medrou, já correu com medo do Teju, ó, tu tem medo do Teju desse? Hashtag fica assim, tá longe a pé da serra, Teju, vê que o bicho tá brabo, ó, é, rapaz, deixa tua brabeza, ninguém ia te matar, ó, Rapaz, é, o buraco que ele fez ali, tá, gente, a porcada do buraco que ele fez ali, Nossa, é como ele, só que, se fosse fechado aí embaixo, negão tinha pegado ele, tinha lascado ele, ele mata, nega, mas depois que o cachorro abraça ele, acabou, olha aí, canalzinho longe a pé da serra, fica quietinho aí, vai descansar, meu irmão, depois você dá o tacar reto de novo, Esse é grandão, hum, Ah, Lula, O cachorro atrás dele, pô, aí ele, O cachorro não tá muito, Ah, docinho, o Teju, pega ele aqui, Pega nada, tudo medrou, Ah, mas medrou, Ele, ele passou aí no Reporter, Pedro, tu vice, pega não, pô, aí, Só que ele fica fazendo aí atrás de orro, das galinhas, Canalzinho longe a pé da serra hoje, no Mantejou, brigando com o cachorro, é, miserável. Não, aqui é para levar a sal e tomar canão. Ele está querendo, esse bicho não é bravo, está querendo subir. Deixa eu só entender que aí está no sítio, e esse teju é o ultimato, está lá em cima, mas tem um bicho, não só não. Ele desceu correndo aqui na descida e lá de cima correndo o cachorro atrás. Ele está querendo subir, está querendo passar pelo portão. Pensa no coelho do teju e o cachorro, já tem aquela genza ali, medrosa, não pode ver nada. Deixa ele estar aí subindo. Deixa ele estar maluqueiro, deixa ele virar para cá. E aí, quem é que ganha um caceta aí do teju? É isso, negão. Deixa ele subir, sai daí. Deixa ele subir, negão, sai daí, deixa ele subir. Deixa ele subir, sai daí, sai daí, deixa ele subir. Deixa ele subir, negão, sai daí. É isso aí, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o trigo aí. Aqui é natureza, aqui é preservação do meio ambiente. Pronto, negão, subete, negão. Aí, sobe agora? Isso aí, já subiu, vai de barra, vai. Puxa, olha o buraco que ele foi lá. Eu estava vendo lá o buraco. Ele ficou desnorteado. Olha lá, ele tentou dar um lá em cima, mas ele errou o pulo em cima. Olha lá. Vou mostrar para você o buraco que está lá. Aquele buraco do ferro ali, ele ficou comendo. Aí chega, foi um buraco ali, um pedaço aqui do outro que estava na boca. É isso aí, canalzinho Loja Pé da Serra. Está vendo aí logo cedo, onde tem que trabalhar. Beijuzinho. O bicho é brabo. Corre não, dá parada não. Esse cara, pô, é cachorro. É um sorriso pequeno que não aguenta. Fica criando, mas... Fica criando, olha o buraco. Mole é ali, olha. Ei, docinho. Pega o Teju. Mole é ali, olha. Fazer efeito ficar baldinho, faz mal de uma buga. Deu uma buga lá pra mim, olha. Teju tem focado. Teju tem focado comigo. Eu acho que a toca a gente não vai enxergar o que ela tá Vai em cima tem que ser uma porra de latigado Vou ter que ter junto só Esse maloqueiro fica lá atrás de Espírito novo, ele tá botado no espírito novo Ovo de galinha tudo Então é isso aí galera Fica a dica, negão subiu Vai subindo, se ele subir lá pra cima Negão bota ele pra volta Vai negão subindo Sobe, vai embora agora aí Negão foi embora Vai Passa pela brecha aí, vai embora Sobe, vai embora Vai embora até já É isso aí Dá o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Pra Elie aí de Portugal Que ela narra muito, muito Teju por aqui Alô Elie Olha aí Elie Sangela Que é Elie Da Lironaldo também Lironaldo vem muito aqui com o Ardeão Se ele sabe o que é Teju A lojinha Importante é da lojinha Show de bola É isso aí galera Valeu Dá o like, se inscreve no canal Ativa o sininho